Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Devir, e no tutorial de hoje nós vamos aprender a jogar The Red Cathedral. Primeiro devemos abrir o tabuleiro no centro da mesa, e então colocar uma ficha de recurso aleatoriamente em cada um destes espaços. Então, a começar pelo símbolo de crucifixo, nós vamos também colocar os dados de forma aleatória, um em cada espaço, lembrando de enrolar cada um deles. Além disso, vamos colocar quatro cartas de influência nestas extremidades. Cada jogador coloca o seu marcador no espaço 2, na trilha de reconhecimento, e note que o tabuleiro tem duas trilhas, uma trilha que é de reconhecimento e outra que é de prestígio, que tem este símbolo aqui. Além disso, devemos separar os recursos, sendo as moedas, de 1 e 3, tijolos e pedra, madeira e ouro, e as joias verdes e roxas. Então, cada jogador vai receber um tabuleiro de oficina, de uma cor, e vai receber as seis bandeiras, além dos ornamentos, que é uma porta, dois arcos e uma cruz, e também o seu dinheiro inicial. Para a montagem da catedral, nós vamos pegar estas cartas de planta e ver qual a quantidade de jogadores. Neste nosso exemplo, para três jogadores, nós vamos pegar aqui as cartas indicadas, e agora vamos montar esta catedral. Agora que montamos a catedral, tal qual a imagem, as demais cartas de construção e de planta podem voltar para a caixa do jogo. O que nós devemos fazer agora é virar todas as cartas. Agora vamos revelar uma peça de oficina em cima de cada uma destas cartas. As fichas que sobrarem voltam para a caixa do jogo. E agora já estamos prontos para uma partida de The Red Cathedral. The Red Cathedral se passa em diversas rodadas, onde o objetivo é construir a catedral, e ao término do jogo, quem tiver a maior pontuação de prestígio será o vencedor. Na sua vez, o jogador pode fazer uma das três ações que estão indicadas em seu tabuleiro de oficina. Vamos dar uma olhada agora em cada uma das ações. Então, a primeira ação que nós podemos fazer é reivindicar uma sessão da catedral. Para isso, nós devemos escolher uma de nossas bandeiras para marcar qual vai ser a sessão que a gente vai construir. A catedral é construída de baixo para cima. Portanto, nós devemos primeiro pegar as construções aqui da base. Quando o jogador escolhe, então ele deve imediatamente pegar esta peça de oficina e trazer para o seu tabuleiro. Se ele quiser colocar em um destes espaços, deverá pagar a quantidade de moedas indicadas. Se o jogador pagar, ele pode então colocar aqui para ter um benefício quando utilizar o dado vermelho. Caso o jogador não queira ou não tenha como pagar, ele simplesmente vira a peça e tapa o bônus. Veremos mais à frente como funciona esta bonificação. Na vez do jogador azul, se ele quiser reivindicar uma sessão da catedral, ele pode agora pegar uma destas aqui da base ou então uma imediatamente acima de uma outra peça que já foi reivindicada por outro jogador. Neste exemplo, ele poderia colocar aqui. Após terminar o seu turno, o jogador pode fazer qualquer uma destas duas ações ou até mesmo as duas, sendo elas perder um ponto de prestígio para ganhar duas moedas ou perder um ponto de prestígio para rerolar todos os dados de uma sessão. Já vamos ver também como funciona isto. Este símbolo aqui de infinito significa que ele pode perder quantos pontos de prestígio quiser para receber duas moedas. Este raio indica que é apenas uma vez no seu turno. A próxima ação que o jogador pode fazer é construir uma sessão da catedral. Esta ação fará mais sentido depois de entender a ação C, que é adquirir recursos, que é a que a gente vai olhar agora. A ação de adquirir recursos indica que nós devemos escolher um dado e andar a quantidade igual ao valor do dado. Então o jogador poderia, por exemplo, escolher o dado vermelho e andar três espaços. Só que nós devemos andar três sessões. Um, dois, três, e não cada um dos espaços. Com isso, cada sessão comporta até três dados. Depois que ele para, nós temos três possíveis ações aqui dentro, que nós podemos resolver na ordem que quisermos. Sendo elas, ganhar a quantidade de recurso igual à quantidade de dados que existe lá. Neste exemplo, o jogador vai receber duas madeiras para cada dado que tiver aqui. Então, neste exemplo, duas madeiras. Estas madeiras vêm diretamente para o seu tabuleiro de oficina e fica guardado aqui nesta régua, indicando que o jogador pode ter no máximo dez recursos. Por isso, ao reivindicar sessões da catedral, é interessante primeiro liberar estes espaços. Se ao término da movimentação tivesse sido essa configuração, o jogador iria receber então duas madeiras para cada dado, sendo um total de quatro madeiras. Outra ação que ele pode fazer ao movimentar o dado é pegar o benefício desta carta de influência conforme o quadrante que ele parou. Neste exemplo, seria esta carta aqui. Sendo que cada carta vai ter um benefício específico e essas cartas foram colocadas de forma aleatória no início do jogo. Também o jogador pode ativar a sua peça de oficina. Ou seja, como nós movimentamos o dado vermelho, nós ganhamos a bonificação, que seria mais uma madeira. Com isso, nós concluímos a ação de adquirir recursos. Após terminar a ação de adquirir recurso, o jogador deve pegar o dado que ele movimentou e rolar. Quando o jogador escolhe a ação de adquirir recursos, caso ele movimente o dado da sua cor ou o dado branco, ele pode pagar uma moeda para o dado andar um espaço a mais. Ou seja, se eu escolher o dado verde, deveria andar um. Pagando uma moeda, pode andar mais um espaço. Se eu pagar mais uma moeda, eu posso continuar andando com o dado o quanto de espaço eu puder pagar e quiser. Onde o dado para, faço a mesma coisa de recolher recursos, ativar cartas, ativar bonificação da minha oficina, rerolar o dado e então passar a vez. Note também que o dado sempre anda em sentido horário, ele nunca pode voltar. Se ao movimentar o dado, o dado ele for parar num espaço que já esteja cheio, por exemplo, este 2, que faria 1, 2, então ele para um espaço imediatamente à frente. Na ação de construir uma sessão da catedral, o jogador pode entregar até 3 materiais para finalizar aquela sessão. Note que aqui em cima da carta nós temos o que ela demanda. Nesta carta, uma madeira, duas pedras e um ouro. Aqui são dois tijolos, uma pedra e um ouro. Quando o jogador for entregar estes materiais, não precisa ser somente numa carta. Ele pode dividir entre as cartas que ele possui e jamais pode entregar aonde um outro jogador já tenha seu marcador. Então neste exemplo eu poderia colocar a madeira e o ouro para já tentar finalizar esta carta aqui. Como esta minha carta não precisa de madeira e esta aqui só precisa de uma, eu acabo entregando apenas dois materiais. Ao finalizar a construção de uma sessão, nós devemos devolver todos os recursos para a reserva e então nós vamos ganhar a quantidade de moeda indicada na carta e a quantidade de pontos de reconhecimento. Os pontos de reconhecimento têm o símbolo do crucifixo. Então nós devemos virar esta carta e deixar o nosso marcador para indicar que é a nossa. Como vimos na carta de construção, o jogador ganha oito pontos de reconhecimento. Com isso ele já tem aqui então dois pontos de prestígio. Na ação de construir, o jogador pode ornamentar a catedral. Isto é, ele entrega a madeira para construir uma porta, pedra para o arco e ouro para a cruz. Além disso, se o jogador entregar uma joia verde ou roxa, ganha um ponto de prestígio. Se entregar as duas, ganha três pontos de prestígio. Na ação de ornamentar, o jogador não precisa se restringir à sessão dele. Eu poderia ornamentar a peça de um outro jogador. Para fazer o arco, eu precisaria de pedra. Como eu não tenho, eu vou ornamentar aqui a minha porta pagando a madeira e as duas joias. Como eu paguei o custo e mais duas joias, eu ganho então três pontos de prestígio. Agora nós devemos andar a quantidade de espaços que tem essa águia aqui. Um, dois, três. Então, do dez, fui para o dezenove. Quando um jogador finaliza uma sessão e a carta imediatamente abaixo ainda não foi concluída, o jogador que não concluiu a sua construção deve perder um ponto de reconhecimento para cada carta completa que esteja acima da dele. Ou seja, neste exemplo, ele perderia um ponto de vitória. Se tivesse duas cartas construídas, este jogador perderia dois pontos de vitória e assim por diante. Quando um jogador finaliza a sua sexta carta de catedral, entregando aqui os recursos, o jogo então se encerra. Após o jogador ganhar a pontuação de reconhecimento, ele ainda ganha três pontos de prestígio. Primeiro, andaria cinco pontos de reconhecimento. Um, dois, três, quatro, cinco. E mais três pontos de prestígio. Um, dois, três. Agora, todos os jogadores deverão jogar mais uma rodada e vamos para a pontuação final. A primeira coisa que os jogadores devem fazer é retroceder para a casa de prestígio mais próxima de onde eles estão. Neste caso, este jogador vem para esta casa e este jogador aqui vem para esta casa. A partir de agora, nós vamos andar somente nas casas de prestígio, não mais na de reconhecimento. Agora, nós vamos fazer a pontuação do controle de área que tem aqui na catedral. Cada torre, ele vai pontuar dois pontos de prestígio para cada sessão terminada e um ponto de prestígio para cada ornamento que tem aqui na torre. Neste exemplo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete por causa da porta, oito por causa da cruz. Então, esta torre aqui está pontuando oito pontos de prestígio. O jogador, então, que tiver a maioria aqui nessa torre vai ganhar oito pontos de prestígio. O jogador verde aqui tem um, dois, três. O jogador vermelho e o jogador azul tem um. Então, neste exemplo, o jogador verde vai receber oito pontos de prestígio. Em caso de empate, soma-se os pontos de prestígio das posições e os jogadores empatados dividem entre eles arredondado para baixo. E quem tiver a maior quantidade de pontos de prestígio é o vencedor em The Red Cathedral. Então, essas foram as regras de The Red Cathedral. Se inscreva no canal e ative as notificações para ver mais vídeos como este. Tchau, tchau! Tchau, tchau!